a família orange cara família orange olha nem sei quem que é a favelinha de boa favelinha representar aqui o rio de janeiro esse mapa é a primeira vez que eu entro em é do brasil e representar o nosso país em que vai dar vamos de favelinha aí você vai logo de capitão para comandar logo a operação operação limpa favela comandar invasão logo mas só que é o seguinte aí é limpo metralha né é tá certo metralhar todo mundo vamos que vamos mano ele vai pegar logo aquela arma pesadão do capitão tá ligado e já sai regaçando todo mundo aí já toma dois tiros morre que nem aconteceu no outro game play larga puta que raiva só uma foto aqui na cabeça eu mago falar para você cara cheguei lá ficou só eu sozinho hora que eu tava com o cara na mira também é só um tequinho tchau eu vou falar um negócio vem aqui rapidinho metralha aqui atrás se você colocar esse número aqui ó no celular É o número de um traficante do Rio de Janeiro, mano Qual o número? É... Tá vendo aqui, ó... Eu já pôs esse número aí, já, mas... Acho que é o próprio jogo que criou, tá ligado? Não sei Sim, sim Qual o número da placa? É tipo assim... Eu tô... Tá vendo aqui, ó... Esse mototaxi aqui, ó... Casa do Morro... É... Ah, eu vi ali atrás Tem a localização da bomba e desafio Sim, esse número aí é 998 ou alguma coisa assim É que tipo assim... Eles colocaram... Eu tava conversando isso com o meu amigo hoje Eles conversar... Eu acho que eles colocaram assim o número aleatório E... Tá ligado quando a pessoa fica... É... Que a pessoa troca de número automático Porque tipo... De vez em quando a operadora vê que não recarrega muito Hum... E eu acho que o que aconteceu muito foi e é isso Entendeu? Cara, eu tô aqui na parte de cima aqui De família... Fui Família, esse senhor Fui Só tem cara em cima Tá? Ah, eu já fui visto, velho Já fiz isso, velho Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô descendo a caminhada Cara, eu tô loucão Eu tô loucão Eu tô loucão, hein Aí, agora eu consigo BR, BR É Brasil Brasil Tem um cara aqui, ó Olha só Tem um cara aqui que eu tô conseguindo ver Aonde? Aonde? Eu tô vendo pelo pezinho dele aqui, ó Matei Ah, matou? Sim Tá limpo aí dentro, eu acho Tá, tá limpo Mas... Só consegui estourar um monte de bano só Tá melhorando aqui, tá descendo geral E o rumo no revoco Caramba Tô na caminhada sozinho aqui, mas... Que isso, mano? Que isso, que mentira, mano Morreu? Aí, o cara tá lá no fundo, não Ele tá lojado, mano Mas em qual lugar? Na escada? Olha, vai entrar por essa porta aí Ai, ó, mira nessa porta aí, ó Ah não É o BL, é o BL Sim, sim, ó Tá estourando a ribana aqui É da cara que eu acho Pelo menos que ele morre, né? Ó, já é É, agora, agora Parece que a gente vai começar a virar as partidas, hein E a galera, mano A meta é 100 likes Cadê a galerinha dos 100 likes aí? Não é 100 likes, 0, não é 100 likes, 100 Número 100 1, 0, 0 E like Ei, cara, mano Eu vou começar a jogar com a Valkyrie, que nem eu disse Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com essa mina aí, cara Colocar umas câmeras aí Jogar uma granada no pé, se matar Que nem eu fiz naquela hora Nossa, eu nem sei do que eu vou, mano Vou de Mute pra ajudar o time, qualquer coisa Eu ia de Mute Tá lá o Jagger Eu também, eu fiquei meio que... Eu falei, eita Fiquei em dúvida É Mute o Jagger É Mute o Jagger Eu também tava com essa dúvida, mano Ah, eu vou com o Jagger, mano O único problema da Valkyrie é que você tem que posicionar as câmeras, né, meu? Ó, eu vou te ensinar, bota uma aqui, ó Ah, eu só tenho que pegar no jeito Para você passar a proteção Tá Aqui, ó Tá marcado ali, ó Põe nesse cantinho ali, ó É, ia ficar marcadinho no amarelo Beleza É Agora você põe outra aqui, ó Não, no chão? Lá em cima Comunicado A área da bomba foi comprometida Beleza Ah, eu vou lá em cima aqui Ah, é Lá em cima é o objetivo também, né? É Vou colocar um aqui, ó 10 segundos Vou colocar um Mute aqui Eita time Bora reforçar aqui Vocês esqueci de reforçar, mano Reforçar aqui rápido, gente Que o pessoal chegue Trader, tenta primeiro pegar o colete Colete? Onde tá o colete? Tá na bomba lá em cima Tá na bomba em cima Não Isso que foi ruim O cara colocou lá em cima Acho que tem Ashe, hein Já estourou Estourou lá em cima Estourou na hora que eu tava reforçando Estourou na hora que eu tava reforçando Agora eu já tô noiado da vida, já Tá lá em cima também, ou foi vocês? Eu tô aqui na bomba, cara Porra, eu vi que pegaram o rapel, hein Eu tô na bomba, eu tô na bomba E agora? Continua aqui ou sai fora? Só tomar cuidado Tentar ficar escondido Tentar ficar escondido Ah, tomei tiro Nossa, eu tava olhando Como é que chama? As câmeras As câmeras? A câmera Entrou, cara, entrou Entrou e tá na bomba Tá na bomba, tá na bomba Tá na bomba lá de cima Onde é que eu coloquei a câmera? Tá lá em cima Tá lá Tá lá, ó Ixi, matou mais um Tá escada Subiu a escada Subiu a escada Ainda restam agentes aliados Nossa, eu tomei, né? Foi geral, cara Que maravilha, cara Aí só em cima Cara, aí é bom Sabe? Sem chance, foi? Aliados neutralizados Foi limpando e fazendo nada Aí foi Caramba, velho Esse daí foi bem louco, mano O cara é rotino pra caramba aí também, ó Errou Foi esse cara que me matou, mano Só que se eu não tivesse olhado a câmera Ela conseguia fazer ele Porque eu tava com a mira na... Como é que chama? Na câmera Na... Tava com a mira direto na porta Aí depois eu fui colocar a câmera Pra dar uma olhadinha Tomei É sempre assim, né? É sempre assim É só dar aquela olhadinha Você nunca olha a câmera Quando você olha, você morre Tiro, não já me deu nem nega Ah, você tá jogando pra ganhar o amuleto, ô mago? Ih, eu jogo... Pra matar Não, o... Você tá com os operadores alemães Não Nem sabia dessa parada aí É que tem o desafio da Ubisoft Cove Também Tipo assim Ah, que é desafio diário, né? Não, não É... Ele é... Outro tipo de desafio É tipo... O... O... O aplicativo da Ubisoft Que você tem no... Xbox Cara... Mais ou menos... Eu já sei até... Eles estão lá em cima aqui, né? Vim em cima no mesmo lugar que eles pegaram lá Não, cara... Esses não estão aqui em cima, não O drone localizou uma bomba 10 segundos Onde eles estão? Onde eles estão? Nossa, é em cima Baixo É no último andar Perto da escola E... O outro eu não sei não não Aqui embaixo O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e se ative Tá Ele está Ele está Já morreu um Estou mesmo medo da cara aqui, mano Estão aí, estão aí, ó É quase que eu tomo Ah, então eu tomo aí Eu tomo aí Eu não vou descer Eu não vou subir não então Não, pode ir, qualquer coisa agora a gente tá marcando o cara quase tudo agora eu levo os cinco aqui agora o desativador foi protegido novamente o desativador não está mais sob sua guarda oi 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 caramba eu vi ele correndo O cara que tava lá em cima Deu um HS nele Consegui Meu Deus do céu, eu tô subindo Ah mano, bem mute Viu um, viu um, viu um Boa, boa Ih, deitei aqui Lançando frag Ó, eu não consegui atirar não Só que eu tô com ele aqui É eu entrar e ele me mata Ah, morri Eu acho que não vai dar o tempo de Me animar aqui não Não, não vai Cara, ele tava só ali, ó Só na espreitinha Cê é louco, mano Ixi, galera, eu não tô matando nada ainda, meu irmão Eu também tô Tá difícil a minha situação também Ó, onde é que a gente tem uma escada aí, ó Mago, tem um É o C que tá Deixa eu ver É a Val que tava lá na pontazinha da direita Pior que É aí mesmo que eles estão, mas o problema é É conseguir um espaço pra pegar Tá um contra um Uh Levou Tá um contra três Levou Show Caramba, gente Isso é louco Tá tendo Ih, eu vou colocar a gente agora Acho que vai vir cara da tua esquerda, mano Ah, se bem que você falou, né, mana Sim Vai vir cara da tua esquerda Não, cara, cara foi pra isso Tem que ficar escondidinho ali, senão o cara me pegava É, não teve jeito Olha, ele me deu um tirinho só, cara É, porque você já tinha tomado dano, né Ih, tá com dez de vida Esse é o problema, você já tinha tomado dano Mas isso é o ruim, quando tem essas trocas de tiro assim Agora eu vou de menos Quando tem essas trocas de tiro Cara, eu vou de menos Não tem jeito Quando tá com mais aparece Vou jogar o coletinho lá, mano, vamos que vamos Beleza Não sei se eu vou de... Ah, não, pega o Jäger aí Que eu vou de cabelo, velho Conta, eu vou de rock Não sei E a galera aí, mano, é o seguinte Quem tá assistindo o vídeo, galera Toda sexta-feira, Rainbow Six Jogando com os inscritos Jogando com a galera Jogando com o Clambe Ellen E, mano, é só dele o ultimetralho Pra quem fala que o ultimetralho não joga com inscritos Mas joga sim, cara Só não sou bom, cara Não sou bom de jeito nenhum Aqui, eu também, hoje eu tô péssimo, mano Cara, eu sou tão gichas Acabei de fazer 5k na outra partida ali E chego aqui só matou um Onde? Eu vou colocar aqui mesmo, boleto É a pressão da ação, tá ligado? Toma aí, coloca aí É a pressão É o vivo, as coisas assim Fica fechado Vamos lá, vai Vai, vai Ah, nem zone eu tô acertando Ah, eu vou usar um milt pra reforçar os... Os reforços, tá ligado? Pra impedir o reforço Sim, sim Eu tô todo mundo aqui Eu tô todo mundo aqui Só umas 10 segundos Eu vou botar aqui nessa parede... Ah, eu fui ajustado já Tá louco Só tem que ir Deslocalizar uma bomba Vamos lá Vamos lá Defenda a bomba Agora é a hora Ou é a hora ou não é Ó, tem que ganhar, hein Bora, hein É, aqui a minha soca tá protegida Mas o aparelho aqui Com o baralho já era Cara, já... Ah, este já tá aqui no bloco Pronto, pronto Fodeu um merda aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Que isso, meu jovem Tomamos uma limpa aí Que falar pra você, cara Ó, os caras... Que isso, mano Os caras nem entrou, velho Mas, galera É o seguinte O time metrário tá aí Tá prendendo aí Vamos que vamos É nóis Tchau Tchau